Eu, como não tive, entendi que a cerimônia da entrega do prêmio Pertalutz era muito forte, muito simbólica, não havia feito a inscrição como liderança previamente, então eu preferi abordar agora, senador, como V. Exª o fez, alguns aspectos que considero relevantes. Claro que poderíamos falar muito das mulheres, do papel da mulher, e eu penso que todos os dias é dia da mulher, porque todo dia a mulher está envolvida com uma série de responsabilidades, seja na sua casa, no cuidado com os filhos, na profissão, na atividade política, enfim, é todo dia, nós matamos um leão, todo dia nós matamos um leão. Poderia chegar a história, falar de mulheres que marcaram a história, Maria Quitéria de Jesus na Guerra da Independência, na abolição da escravatura, a Princesa Isabel, Maria Quitéria nas Forças Armadas na época da Independência, Dalva Maria de Carvalho Mendes e outras tantas mulheres na arte e na cultura, Carmen Miranda, Raquel de Queiroz, Chiquinha Gonzaga, Cora Coralina, no esporte, Maria Lenk, Maria Esther Bueno, mulheres na caridade, mulheres na religião, Irmã Dulce, Zilda Arnes, Madre Paulina, Odetinha e a Princesa Isabel. Essas mulheres todas nos honram muito, as nossas mães também que nos geraram e nos puseram no mundo. Mas hoje é dia de falar também de mulheres muito simples, aquelas que não aparecem na televisão, não são fotografia de jornal, que anonimamente, senador Jorge Viana, o senhor deve conhecer muitas lá no seu Acre, aquelas que são zelosas cuidadoras, cuidadoras da casa, cuidadoras da família, cuidadoras de um parente doente, de um irmão, do marido, do filho. Essas mulheres são muito especiais. E eu encontrei no sábado, ao visitar o Hospital São José, em Antônio Prado, uma cidade na Serra Gaúcha, conhecida pelo seu patrimônio arquitetônico colonial italiano, uma jovem esposa ao lado do marido, Luciano Escopel. 33 anos, senador José Medeiros, 33 anos, quase da sua idade. E ele, na porta do quarto, quando viu eu passar, se postou com uma voz muito tênue, muito tênue, magrinho, mas com um olhar súplice. Me olhou e disse, senadora, precisamos muito de ajuda para esta pílula do câncer. Os remédios que eu tomo já não servem mais. 33 anos com câncer no fígado. Eu queria ter tempo de cuidar do meu filho de quatro anos. Não dá para descrever uma cena dessas, especialmente quando nós somos o alvo do apelo de uma pessoa que está com uma doença tão grave quanto essa, mas uma pessoa tão jovem. Então, a Marineia, a família do Luciano Escopel toda, são cuidadores dele. E eu, aqui também, como falou há pouco a Conceição, a nossa deputada do Amazonas, a respeito da necessidade de aprovarmos, de logo haver o registro dessa tão falada pílula do câncer, a fosfetanolamina sintética aqui, que o senador Ivo Cassoffas tem se empenhado tanto, e de que essa pode ser para essas pessoas a última esperança de cura. E é exatamente por isso também que eu falo da Marineia e da família e das cuidadoras, das que zelosamente, ali do lado do seu paciente querido, ficam meses, às vezes até anos, cuidando pela recuperação. Aliás, sempre que temos um parente doente, cabe uma mulher a maior carga do trabalho. Há um interessante documento da Organização Mundial da Saúde com a seguinte conclusão. As mulheres são as principais cuidadoras e constituem mais da metade dos profissionais de saúde e a maioria das educadoras e professoras. Somos mais expostas, nós mulheres, às doenças de transmissão respiratória, em particular à influenza, à coqueluche, e também transmitimos o vírus influenza e à coqueluche, ou tosse comprida, como é conhecido no nosso interior, aos nossos contatos. Entretanto, como muitas mulheres não fazem parte da força de trabalho ou têm que reduzir sua jornada para cuidar da família ou dos familiares doentes, têm menos oportunidade de receber as vacinas nas empresas que trabalham ou adquiri-las na rede privada por receberem um salário menor do que os seus colegas homens. Além disso, muitas vezes as cuidadoras não têm sequer tempo para cuidar da própria saúde. No Brasil, apesar das campanhas anuais de vacinação incluírem idosos com mais de 60 anos, crianças com menos de 5 anos, gestantes, portadores de doenças crônicas, profissionais de saúde, indígenas e presidiários, não incluem quem cuida de crianças com menos de 5 anos, de idosos, cuidadoras de idosos, incluindo babás, atendentes de berçários, creches e escolas e de portadores de doenças crônicas de qualquer idade. Essas mulheres não têm acesso livre à vacina. Todos estudos internacionais revelam que, entre os profissionais de saúde, em sua maioria, mulheres, meu caro senador Eduardo Amorim, as coberturas vacinais não são, aliás, são mais elevadas entre médicos, com maiores conhecimentos sobre os riscos e benefícios da vacinação, do que entre as atendentes e as enfermeiras mulheres. As mulheres fecharam 2015 como as mais afetadas pelo aumento do desemprego no Brasil. Estamos falando de saúde e agora do seu poder aquisitivo. As informações foram divulgadas pelo IBGE e a última Pesquisa Nacional de Domicílios apontou que 4,6 milhões de brasileiras estão desempregadas, o que representa 52% do total de desocupados no país. Os números são referentes aos meses de julho a setembro de 2015. Talvez por isso, uma das homenageadas aqui hoje com a comenda Berta Lutz, para a minha alegria, indicada por três senadores do Rio Grande do Sul, por mim, pelo senador Lazier e pelo senador Paim, a escritora e cronista Lia Luft, uma acadêmica, uma profissional das letras, que dispensa comentários. A Lia Luft não veio, foi representada na cerimônia de hoje, e foi a figura mais solicitada. Doze veículos de comunicação solicitaram ao Senado entrevistas e agendamento para Lia Luft, que se estivesse aqui presente. Doze veículos de comunicação de diversas áreas, inclusive internacionais. Claro, também a figura do ministro Marco Aurélio Mello, como o primeiro homem a ser homenageado, representou aqui o que eu disse, pelo discurso que fez, comprometido com a causa das mulheres, que ele tem uma alma, um coração e uma mente, com uma parcela muito, muito feminina, porque o que falou revela um homem muito sensível à causa das mulheres. Mas é em homenagem a Lia Luft e a todas as mulheres aqui homenageadas que eu quero ler a parte de um trecho, de um artigo que ela escreveu. Lia, muito obrigada, muito obrigada, Lia. Muito obrigada, Lia Luft, pelas suas palavras, pelo poder que elas têm, pelo que você representa nas letras brasileiras, na sociedade brasileira, com a sua visão ao mesmo tempo sensível, mas também de visão crítica da sociedade. O sentido das coisas. O sentido das coisas. Lia escreveu, sempre procurei, tantas vezes em vão, encontrar o significado de tudo. Por exemplo, por que há pessoas boas e más? Por que as pessoas boas fazem coisas más e vice-versa? Por que entre pessoas que se querem bem pode haver frieza ou até maldade? Por que? Lista infindável, ainda mais para quem tem um pouco de imaginação. A cada momento reinventamos o mundo. Reinventamos a nós mesmos. Reinventamos nossos afetos para que seja tudo menos doloroso. Escrevendo sobre a situação do Brasil, um pequeno livro que deve aparecer em breve, observo ainda mais intensamente o que acontece. Tanta coisa inacreditável, mas real. Assim, reflito quase constantemente sobre todas as loucuras, baixezas, perigos, sustos, desalentos. Desalentos atuais. Aqui e ali, uma luzinha minúscula que logo bruxoleia. Vai se apagar para sempre? Nada é para sempre. Nada é para sempre. As coisas más, as fases ruins, também vão passar. Mas, no momento, não sou otimista. O que escreveu Lía Luft é o que talvez passe no coração de milhares de brasileiros. De todos os lados, de todos os cantos, de todos os pensares, de todas as crenças. Obrigado, Lía Luft, por fazer, brasileiros que costumam ler, essa avaliação crítica que reflete tantos sentimentos ao mesmo tempo. Mas, sem dúvida, vamos acreditar na nossa capacidade, na nossa responsabilidade, em todos os momentos, de afeição, de indignação, de respeito. e o que você sempre defendeu, eu aqui também defendo. Uma intransigente defesa das nossas instituições. Essa é a democracia que queremos. Instituições cada vez mais fortes. Nós, aqui, passaremos. O Senado ficará. Juízes magistrados passarão. O Supremo, ou os tribunais superiores, ficarão. A Polícia Federal, seus membros, passarão. A instituição ficará. Elas são eternas, imortais. Nós somos passageiros e temos que valorizar as instituições. Muito obrigada, Lía Luft. Obrigada, Lía Luft. Obrigada, Lía Luft.